Fala galerinha aí da 902, cara, saudade de vocês pra caramba. Bem, gente, vamos lá, vou falar sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, tá? Então, a Secretaria de Educação, a Prefeitura, deram mais 15 dias, né? Os alunos, todos os alunos ficaram em casa, os professores também, mais 15 dias de quarentena, tá? Então, e nesses 15 dias, agora, como alguns alunos irão ficar sem aula, né, em casa, então isso pode atrapalhar um pouquinho, um pouquinho não, atrapalhar muito, né? Eles vão, eles pediram pra gente, tá? Pra gente enviar pra eles, nós temos um coordenador de matemática, que coordena todos os professores do município, entrou em contato com a gente, pediu pra gente enviar conteúdos que a gente deu em aula pra ele, tá? Porque eles vão montar, parece uma pochila, e enviar pros alunos, pros alunos estudarem em casa, tá? Pelo menos pra se distrair alguma coisa ali, ficar revisando, ver exercícios resolvidos, então os alunos estudarem em casa, tá? Só que esse método aqui que eu fiz de fazer um grupo do WhatsApp pra reforço, não tem nada a ver com a Secretaria de Educação, com o Gustavo Campos, é meu, tá? Então eu vou jogar alguns exercícios, revisão. Agora aquele aluno que tá aí do outro lado, você que tá aí também no grupo, tá vendo esse vídeo aí, não quiser fazer, o problema não é meu, entendeu? Só montei o grupo, como eu montei da turma 600, tenho quase, tenho uns 110 alunos já, somando todos os grupos. Agora, vai ser uma intenção em ajudar vocês, estudando, entendeu? Pra não ficar com esse pensamento ruim, né? Cabeça, que tá acontecendo no mundo, essa coisa triste tá acontecendo no mundo. E se Deus quiser, isso vai passar, né? E a gente vai voltar com saúde, né? Ninguém vai ser prejudicado com isso, com saúde. E isso vai voltar à vida normal, tá? Todos nós brasileiros, o mundo inteiro tá sofrendo isso, tá bom? Então eu vou trazer sempre assim os exercícios, e vou trazer esse vídeo assim pra vocês entenderem as explicações. Vocês vão fazer, agora, vai ter caso que vai ser o contrário. Quando eu não der o conteúdo, o conteúdo que ele pediu, todo o conteúdo do terceiro trimestre. Quando não tiver o conteúdo, tá? Dado, eu vou explicar antes, e vou passar o exercício depois. Mas, nesse caso, esses exercícios aqui, eu já passei pra vocês, tá? Então vamos lá, gente. Vamos resolver. Aí vocês vão conferindo aí o que vocês acertaram ou não, tá? Vocês organizam o caderninho de vocês, esses exercícios aí, tá? Então é o seguinte, a gente já estudou isso, resolva as potências, né? Vocês já perceberam que aqui nós temos uma base positiva, e o expoente também positivo, então não tem problema nenhum. Só repetir minha base cinco vezes, multiplicando, tá? Não esqueça, é multiplicação. São cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vezes cinco, cento e vinte e cinco. Vezes cinco, seiscentos e vinte e cinco. Quem fez isso certinho, show de bolas, parabéns. Quem não fez, conserta aí. E vamos fazer a letra B. Letra B, base sete, expoente cinco. Isso implica dizer que eu vou multiplicar meu sete, que é a base, cinco vezes, então sete vezes sete, quarenta e nove. Vezes sete, se eu não me engano, deixa eu pegar minha calculadora aqui, senão eu vou perder tempo. Quarenta e nove vezes sete é igual a trezentos e quarenta e três. Aí eu vou multiplicar pelo próximo sete. Trezentos e quarenta e três vezes sete é igual a dois mil quatrocentos e um. Aí eu vou multiplicar pelo último sete vezes sete. Vou ver se bate ali. Dezesseis mil oitocentos e sete. Quem fez isso acertou, show de bola. Agora começou a surgir aqui na letra C, base negativa, tá? A base negativa, o expoente é ímpar. No final, taca o sinal de menos logo. E multiplica, vou multiplicar minha base três vezes. Multiplica, esquecendo o sinal. Nove vezes nove, oitenta e um. Vezes nove, setecentos e vinte e nove. Menos setecentos e vinte e nove. Expoente, ímpar. Base negativa, expoente ímpar, negativo. Base negativa, expoente, par, positivo, tá? Então vamos à letra D, tá? Então essa foi tranquila. Base menos nove. Vamos multiplicar o menos nove três vezes. Nove vezes nove. Vezes nove, setecentos e vinte e nove. Nove vezes nove, oitenta e um. Oitenta e um vezes nove, setecentos e vinte e nove. Menos, porque o expoente é ímpar. Aqui meu expoente é par. Eu sei que no final vai ficar positivo. Vou multiplicar minha base duas vezes. Quinze vezes quinze. Mais duzentos e vinte e cinco. Gente, não é pra somar, tá? Tem anúncios que somam. Nove mais nove, mais nove. Sete mais sete, mais sete. Não é pra somar, é multiplicar. Esse pontinho que quer dizer multiplicação. Base negativa, expoente, par. No final, com certeza vai dar um número positivo. Seis vezes seis, trinta e seis. Vezes seis, duzentos e dezesseis. Vezes seis, mil duzentos e noventa e seis. Quem fez isso acertou. Parabéns. Vamos pra letra F e última da nossa aula de hoje, né? De ontem, né? Da primeira aula. Menos cinco oitavos. E o expoente dois já é uma potência com fração. Mas segue a mesma regra. Vai dar positivo. Porque o expoente é par. Vou repetir meus cinco oitavos multiplicando duas vezes. Multiplicar fração é multiplicar numerador com numerador. Denominador com denominador. Como nós já fizemos a regra de sinal. Esquecemos o sinal. E multiplicamos apenas os números. Cinco e cinco. Vinte e cinco. Desculpa. Oito vezes oito. Sessenta e quatro. Acabou. Quem fez isso acertou. Quem não fez, conserta. A gente vai dar sequência ainda em potenciação. Tem a potência de expoente negativo. Depois as propriedades de potência, tá? Porque depois eu vou entrar com uma matéria nova. E vai ser um vídeo antes dos exercícios. Um abração a todos, tá? Espero que eu tenha ajudado. Eu estou tentando ajudar vocês de uma melhor maneira possível. Vocês me ajudam. Porque, cara, está acabando comigo isso aí de ficar em casa. Às vezes, ah, o professor está em casa. Não, gente. É muito chato ficar em casa. É muito ruim a gente não poder sair. Eu sofro de crise de ansiedade. Então, eu tenho que tomar a calma antes, tá? Então, mas... É isso aí. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus, tá? E vamos orar para isso tudo acabar logo. E a gente voltar, tá bom? Um abraço a todos. Manda um abração para os responsáveis de vocês aí. E agradece, tá? Porque eu pedi autorização para formar esse grupo. Um abraço.